Os protestos em frente ao Parlamento da Geórgia em Tbilisi acabaram em confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes após a aprovação da polémica Lei da Influência Estrangeira. Os críticos denunciam que a legislação vai exercer maior controle sobre as organizações com financiamento estrangeiro e temem ameaças à liberdade de expressão e de imprensa. O caos não se ficou apenas pelas ruas da capital georgiana. O Parlamento também foi palco de desacatos violentos entre deputados durante a votação final da iniciativa legislativa. O Partido no Poder, o sonho georgiano, acredita que a nova lei é essencial para assegurar a soberania do país. A oposição argumenta que a Geórgia ficará isolada da comunidade internacional. A nova lei exige que os meios de comunicação e outras organizações que recebam mais de 20% do financiamento do exterior declarem que representam interesses estrangeiros. A recusa em fazê-lo resultaria em multas pesadas.